É, começou a gravar já, tá graçoso. Os carros, os carros seus! Calma, mãe! Deu! Tem um cheiro quando começar, tá? Por que você conheceu a água em qualquer, onde ninguém mais pudesse manchar. O criador vem uma flor pra brotar. Olhando, 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 os tílios que aneram, como o Senhor nosso Deus, tem liberdade para a nossa alegria, para a nossa alegria. Obrigado.